E é hora da previsão do tempo aqui no Jornal da Gazeta. E com informações sobre o veranico que se instalou no centro-sul do Brasil. Vamos então para o nosso contato diário com a Fernanda Azevedo. Fernanda, boa noite. A previsão para esse calor fora de hora se mantém até o fim de semana, Fernanda? Boa noite para vocês também, para todos que nos acompanham. Os modelos meteorológicos apontam que o bloqueio atmosférico vai permanecer ativo, não só até o fim dessa semana, mas até o fim do outono. Eita. Então, o veranico continua pelo menos até o dia 20 de junho, que é o último dia da estação. Áreas em laranja aqui no mapa, do norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina também, de São Paulo, Rio de Janeiro, a Mato Grosso e Rondônia, temperaturas de 3 a 5 graus acima das médias. E nas áreas em vermelho, do Paraná até o Mato Grosso do Sul, também no oeste e sul de São Paulo, máximas mais de 5 graus acima da média. Lembrando que no período, as máximas ficam bem altas, mas as mínimas seguem mais baixas, como é comum nessa época do ano, com grande amplitude térmica. Aqui no telão, alguns exemplos. Amanhã em Curitiba, os termômetros saem de 12 graus na madrugada e chegam a 27 à tarde, máxima 7 graus acima da média. Em Campo Grande, variação de 18 a 32 graus e no Rio de Janeiro, vai de 17 até 30 graus e sem sinal de chuva nessas capitais. A chuva amanhã apenas em áreas litorâneas do Nordeste e do Norte. Então, por aqui também não há previsão de chover tão cedo, né? Não deve chover e essa previsão também se estende até o final da próxima semana. Esse já é o início de junho mais seco desde 2006 aqui na capital paulista. A média de chuva é baixa, mas não caiu uma só gota nesses 11 primeiros dias do mês. E os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo já refletem o resultado de toda essa secura. Hoje, o Cantareira opera com 69% do volume de água armazenada. A queda no início do outono, em março, estava com mais de 76%. A Alto Tietê também teve queda de março para hoje, de 73% para 68%. E o Guarapiranga caiu de quase 90% em março para 69%. Vamos ver as temperaturas aqui na capital. O amanhecer de quarta ainda será frio, mínima de 15 e aí máxima tarde de 28 graus como hoje. Na quinta-feira, de 13 e até 28 graus. E na sexta, termômetros aqui em São Paulo podem chegar a 29 graus. Se isso acontecer, esse pode ser o dia mais quente de junho em 32 anos. O recorde de 28,8 graus é de junho de 1992. Essas marcas sempre variam, então a gente vai acompanhar dia a dia por aqui. Combinado, então, Fê. A gente se vê amanhã. Obrigada. Boa noite. Boa noite.